Este acidente foi registrado na rodovia entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. Segundo informações, o veículo Fiat Uno seguia para Itapejara do Oeste quando colidiu com o veículo Etius, que trafegava no sentido contrário, em direção a Pato Branco. Com a colisão, o Fiat Uno acabou saindo da pista. A polícia rodoviária estadual esteve no local e também a equipe do SAMU. Segundo as autoridades, o motorista do Uno estava em visível estado de embriaguez, e após ser medicado, foi direto do pronto-socorro para a prisão na 5ª SDP, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.